Bom dia, Davi! Bom dia, tia! Bom dia, amor! Tudo bem? Tudo e você? Tudo e joia! Tudo certinho, graças a Deus! Deixa eu admitir o pessoal aqui... Murilo, bom dia! Luiz Antônio, Davi Scandian, Iã, Maria Luísa... Bom dia, professora! Bom dia! Bom dia! Uai, eu achei que você não ganhou essa hoje, não! Uai, ontem foi feriado! Bom dia, amiga! Ana Carolina, bom dia! Bom dia, tia! Júlia Dávila, Iã... Tem alguém que eu não respondi ainda? Maria Luísa, eu já dei bom dia, né, Malu? Vamos lá, Breno, tá conectando... Bom dia! Bom dia! Bom, pessoal, Diego, bom dia! Antes de compartilhar a tela com vocês... Vocês estão me escutando direitinho? Tá? Bom dia, pessoal, antes de compartilhar a tela com vocês, né, apesar de ter pouquíssimos alunos aqui, estamos com 12, 11 apenas... Na quinta-feira, eu pedi no Alunos Book uma atividade do Caderno Suplementar, que é uma atividade revisional sobre orações coordenadas. Estão lembrados disso? Pois é, eu pedi no Alunos Book e pedi também no grupo de vocês para que ninguém se esquecesse. Resultado! Numa turma... Deixa eu olhar exatamente a quantidade de alunos que eu tenho no oitavo ano. Numa turma de 33 alunos, apenas sete me mandaram, certo? Apenas sete. O que acontece? Eu não tenho intenção de prejudicar ninguém, mas eu tenho que agradecer e privilegiar esses sete que me enviaram. Esses sete alunos que me enviaram, turma, terão um ponto extra comigo. É pelo respeito que vocês tiveram por mim e pelo meu pedido, certo? Então, deixa eu só ver aqui que tem gente querendo entrar. Então, não vou brigar, não vou ficar dando outras oportunidades que a gente vai cansando dessa situação toda, não é verdade? A gente vai cansando. Ah, eu peço e o aluno não faz aquilo que a gente pediu. Então, o que acontece? Gente, eu tô tentando aceitar aqui todo mundo, mas o Luiz tá falando, tia, aceita o Tiago. Mas não tá aparecendo o Tiago aqui pra mim? Peraí, deixa eu fechar esse... Só um minutinho. Não tá aparecendo não, Tiago, pra mim. Como se ele quisesse entrar. Peraí, hein? Vamos ver se vai aparecer, mas não tá aparecendo não o Luiz Antônio, o Tiago aqui. Manda ele tentar entrar novamente, que ele ainda tá dentro do prazo, porque depois de 8 e 10 eu não posso aceitar mais ninguém. Ó, participantes. Sala de espera. Peraí. Ah, agora sim. Peraí, peraí. Agora vai. Peraí, galera. Desculpa, porque agora vai. Agora... Agora consegui aceitar todo mundo, né? Porque não tava aparecendo. Tiago, agora vai. Bom, acho que agora apareceu todo mundo, certo? Vou minimizar qualquer coisa. Vocês vão me avisando aí. Estamos em 19 participantes. Então, só voltar ao que eu falei rapidamente, que eu não vou dar muita ênfase a isso, não. Na quinta-feira, eu pedi a vocês uma atividade do caderno de atividades suplementares, que é uma atividade revisional. Eu falei que eu ia cobrar em prova, vou cobrar em prova. A prova de vocês já é o dia 15, que é semana que vem. Então, eu pedi uma atividade revisional, que hoje eu iria corrigir e tirar todas as atividades de vocês. Pedi essa atividade, tanto no Alunos Book, quanto no grupo. Coloquei que eu faria a correção hoje, então vocês deveriam me mandar estourando ontem à noite, ou estourando hoje pela manhã, se fosse o caso, porque eu iria corrigir a atividade, certo? Aí, diante disso, de uma turma de 33 alunos, apenas 7 me mandaram. E como eu disse, não tenho intenção de prejudicar ninguém, mas eu tenho obrigação de prestigiar aqueles que me respeitaram, que tiveram compromisso e que me mandaram no prazo. Tia, eu fiz, mas esqueci de te mandar. Se você quiser, eu te mostro aqui. Manda agora, manda agora, antes de eu fazer a correção, tá? Pelo meu WhatsApp. Então, esses alunos que fizeram e que me mandaram, eu vou prestigiar dando um ponto extra. Vou prejudicar aquele que não fez? Não. Mas vou prestigiar com um ponto extra aquele que fez. E vocês fiquem ligados, tá? Porque vai ter um momento em que aquele que mandar vai ter o ponto normal e aquele que não mandar vai ficar sem nada. Aí vai ser prejudicado. Porque eu acho, gente, que é uma questão de responsabilidade. Vocês têm muita coisa pra fazer, o professor tem muita coisa pra fazer, todo mundo tem muita coisa. Não tá fácil pra ninguém, tá bom? Então, aquele que me mandou tem um ponto extra. Ah, tia, eu fechei o semestre com 60. Ah, e não vai precisar dele. Mas se fechar o semestre com 59, esse extra faz com que você tenha 60 no semestre. Tá bom? Combinado? Então, aquele que não mandou vai ficar sem nada. Aquele que mandou vai ter ponto extra. Beleza? Certinho? Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês pra fazer a correção da atividade. E agora é a hora. Caso haja dúvida, agora é a hora de retirar todas elas, tá? Pessoal, caso caia internet de alguém aí, essa pessoa que já estava na sala, eu vou conseguir ver e conseguir aceitar. Agora, aquele que não estava, eu não posso aceitar mais não, porque vai ser bloqueado a partir de 8h10, tá bom? Então, vocês receberam um comunicado, não receberam? Não receberam? Certo? Então, vamos lá. Vocês leram um texto sobre Zygmunt Bauman. Então, vivemos em tempos líquidos. Nada é para durar. Quem gostaria de me dizer o que é que Bauman fala nessa entrevista? O que é que ele fala? Foi uma entrevista da revista Isto É, com um sociólogo muito famoso, tá, gente? Vivo. E que é muito citado em redações de internet, em outros textos. O que é que ele fala no texto? O que seria isso aqui? Vivemos em tempos líquidos. Nada é para durar. O que é que vocês viram sobre... O que é que vocês entenderam sobre tempos líquidos? As coisas passam muito rápido, que nada dura muito tempo. Ótimo! Ou seja, quando ele fala... Essa liquidez é uma espécie de metáfora, concordam? Quando ele fala nessa modernidade líquida, É uma espécie de metáfora. Ou seja, que as coisas, elas são muito rápidas, não são feitas para durar. E ele não fala só das coisas materiais, não. Das coisas, vamos dizer, objetos. Ele fala principalmente de sentimento e de relação, não é isso? Se a gente pensar na relação de amizade, se nós pensarmos... Só um minutinho. Pessoal, quem me mandar antes da correção a atividade, vai ter o ponto. Quem não mandar, não tem. Eu comecei a corrigir, eu não aceito mais, tá? Porque vocês tiveram tempo para isso. Beleza? Não sei nem onde está meu telefone para saber se vocês mandaram ou não. Mas, bem, vamos lá. Então, quando ele fala em liquidez, é como se fosse uma metáfora. Por quê? Essa liquidez aí significa que as coisas estão passando. Pensem numa peneira. Pensem numa peneira. Quando você joga água na peneira, o que acontece com a água? Ela escorre toda, não é verdade? Então, é como se fosse uma metáfora para mostrar que as relações, elas passam muito rápido. Elas começam e terminam muito rápido. Por exemplo, antigamente, mas assim, bem antigamente, o número de pessoas que se separavam era muito menor. Vocês concordam? Vocês concordam? E agora, não. E agora é muito pior. Ou seja, as pessoas já casam pensando assim, ah, se não der certo, eu vou me separar. Não é? Então, isso seria liquidez. Quando ele fala em liquidez, é essa espécie de metáfora. Pessoal, eu gostaria muito que vocês ligassem as câmeras. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá, Murilo, Maria Luísa, Ana Clara, Ana Carolina, Gabriela, já me respeitaram. Já estão ligando. Tá? Gostaria muito que ligassem. Estou esperando. Então, vamos lá. Quando a gente faz a correção dessa atividade, comecei a correção, hein? Eu pergunto a vocês o seguinte. Perguntas retóricas... Não, peraí. Comecei no lugar errado. Vamos lá. O que é que é destacado no conceito de tempos líquidos criado por Balma? Quando a gente fala em tempos líquidos, quando ele fala nesse conceito de liquidez, ele destaca o quê? Aquilo que nós estávamos falando, né? Ele destaca essa metáfora. Ele destaca, né? Esses poucos alunos que fizeram, gente, se quiserem dividir comigo, beleza, tá? Aqueles que não fizeram... Fala, amor. Posso ler minha resposta? Pode. Eu botei que seriam tempos rápidos que passam muito, assim, tipo, que você nem percebe. Que você não consegue aproveitar cada momento porque eles são bem rápidos. Perfeito. Então, ele destaca a metáfora. Vocês não precisam colocar desse jeito que eu estou colocando, não, tá, Gabi? Isso que você me falou está correto. Ou seja, essa agilidade, essa rapidez, essa falta de solidez nos relacionamentos, né? Então, relacionamento, amizade, casamento, namoro. Quando eu falo relacionamento, eu falo de maneira geral, ok? Então, ele destaca a metáfora da liquidez. O que é isso? Essa metáfora da liquidez. É uma oposição àquilo, né? Vou botar as ideias de durabilidade, de solidez, né? Então, é uma oposição às ideias de qualquer coisa que seja durável. De durabilidade de solidez. Ou seja, é isso que ele quer destacar. É como se fosse uma metáfora. Algo que é sólido, algo que é durável, algo que é concreto. E que ele fala que hoje isso não vem acontecendo mais, certo? Que isso não vem acontecendo mais, tudo bem? Depois, em que sentido esse conceito de liquidez, de falta de durabilidade, de falta de solidez, se relaciona com as amizades virtuais formadas nas redes sociais? De que maneira ele trata isso, gente? Eu coloquei que elas são rápidas de fazer e fáceis, mas não são duradouras. Exatamente. Mais alguém gostaria de dividir conosco? Eu posso falar, Tia? Por favor, Ana. Travou? Porque muitas vezes as pessoas têm muitos amigos, mas nem todos são amigos para sempre. Foi só a Ana que travou ou sou eu? Travou um pouco. Ela travou, Tia. Ana, você travou. Você pode tentar novamente, por favor? Eu coloquei. Porque muitas vezes as pessoas têm muitos amigos, mas nem todos são amigos de verdade. Nem todos ficam para sempre. Exatamente. Ou seja, gente, ele fala o seguinte, que nas redes sociais, os usuários dessa rede têm centenas, às vezes até milhares de amizades, não é verdade? Dependendo do usuário, tem milhares de amizades. Só que essas relações são muito passageiras, essas relações não são sólidas. Então, é isso que eu vou colocar aqui. Em que sentido esse conceito se relaciona com as amizades virtuais formadas nas redes sociais? Vou colocar, ele afirma... Por que que esse tem está com acento circunflexo, galera? Por que mesmo? Qual é a diferença do tem com acento e do tem sem acento? Já expliquei isso um milhão de vezes. Isso, Luiz Antônio. Tem com acento é plural. Tem sem acento é singular. Então, não se esqueçam disso, tá, gente? Os usuários têm centenas de amigos, mas... Aqui é uma vírgula. Mas essas amizades são passageiras. Ou se... São passageiras. Como diz ele, não sólidas. Por isso, essa questão da solidez, ok? Até aí, tudo bem? Vou passar para a próxima questão. Vou subir aqui um pouquinho, para quem fez, né? Poder fazer, mas eu vou ler a número 3 com vocês. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho, que aí não... Que aí eu vou conseguir. Vamos lá. Releia o trecho a seguir. Pode, Gabi. Aí você tenta de novo daqui a pouco, então, tá? Tia, se quiser eu te mostro aqui agora. Mostra aí, rapidinho. Daqui a pouquinho você tenta de novo. Pode mostrar. Ok. 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 Aí depois você só tira a foto e manda para mim, tá bom? Eu tenho certeza que você também não ia deixar de fazer, não, porque a gente conhece os nossos alunos, tá? Vamos lá. Então, aqui, a gente tem o seguinte. Releia o trecho a seguir. Mas, por outro lado, como se pode lutar contra as adversidades do destino sozinho? Sem ajuda de amigos fiéis e dedicados, sem um companheiro de vida, pronto para compartilhar os altos e baixos. Então, agora eu vou limpar aqui. Para podermos, então, fazer essas questões. Vamos lá. Na letra A, deixa eu diminuir um pouquinho. Na letra A, ele pergunta o seguinte. Perguntas retóricas são aquelas que se formulam sem pretensão de receber resposta. Ou seja, pergunta retórica é aquela que eu faço para vocês, mas que eu já sei a resposta. Ou seja, a gente faz essa pergunta retórica, tendo o objetivo de fazer vocês simplesmente refletirem, certo? Sobre essa pergunta. A gente... Eu já aceitei, tá, Ana? Só se ela entrou de novo, mas eu já aceitei. Só se caiu de novo. Júlia? Cadê Júlia? Deixa eu procurar. Já aceitei, ela tá aqui online. Então, o que acontece? É a outra Júlia aqui. Hã? É a Júlia Brezesk. Pois é, mas tem as duas Júlias. Ah, porque eu pesquisei ali nos participantes e só apareceu uma. Não, tem as duas. Aí, o que acontece? Olha só. Então, quando a gente fala de pergunta retórica, é aquela pergunta que a gente faz, já sabendo da resposta. Podemos considerar que essa pergunta que ele fez para nós é retórica? Sim ou não? O que vocês acham? Eu coloquei que sim, porque todas nós tivemos a resposta, que não seria possível. Exatamente. Ou seja, ela é retórica sim. Deixa eu só... Opa, vou colocar aqui. Ela é retórica sim. Vou colocar aqui. Sim, é uma pergunta retórica. Uma vez, gente, que ela é compartilhada pelas pessoas de maneira geral, que todo mundo já sabe, né? O que ele quer dizer com isso. Sim, é uma pergunta retórica compartilhada pelas pessoas de maneira geral. Jóia. Ok? Depois, de que forma essa interrogação... Alguns alunos me mandaram até mensagem não compreendendo essa questão. De que forma essa interrogação contribui para o pensamento do sociólogo? Olha só, gente. Quando ele faz essa pergunta, ele quer interagir com o leitor, certo? E ele interage com o leitor reforçando aquilo que ele pensa. Será que eu consigo... Será que eu consigo... Olha o que ele diz. Será que eu consigo lidar sozinho com as adversidades, com os problemas do destino? Será que sozinho, sem a ajuda de amigos fiéis, sem a ajuda de amigos dedicados, sem um companheiro na minha vida, sem alguém que eu realmente confie... Tudo isso é a pergunta dele. Será que eu consigo lidar com esses altos e baixos que a vida tem? Então, por que é que ele faz a pergunta? Ele quer reforçar o pensamento dele com essa pergunta. Porque a gente, quando ele faz essa pergunta, que é uma pergunta retórica, a gente já sabe que sozinho a gente não é nada. A gente já sabe que a gente precisa da nossa família, que a gente precisa de um amigo fiel, que a gente precisa de uma outra pessoa para conseguir lidar com as diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. Então, quando vocês falam, tia, eu não entendi, olha só, vocês já me disseram aqui que é uma pergunta retórica, que a gente já sabe a resposta. E ele só usa essa pergunta para reforçar o pensamento dele, certo? Com essa interrogação. Vou colocar aqui, é, Bauman. Reforça que as amizades são essenciais e ainda destaca, né galera? É, que nas adversidades, como ele diz lá, nós só podemos contar com os verdadeiros amigos. Quando eu falo verdadeiros amigos aqui, eu estou querendo falar também com os parentes mais próximos e as pessoas que a gente confia. Então, o objetivo da interrogação aí é reforçar o pensamento dele. É, que a gente só consegue lidar com as adversidades quando a gente tem alguém muito próximo a nós e que vai nos ajudar a lidar com todos esses problemas que não são fáceis no dia a dia. Tudo bem? Certo? Posso limpar, meus amores? Posso? Aqueles que não tinham feito, posso limpar? Peraí. Ok, vou dar mais um tempinho para vocês, tá bom? Então, enquanto isso, eu vou falando das vantagens e desvantagens, que é a questão número 4. Na questão número 4, ele fala o seguinte, Bauman cita vantagens e desvantagens dos relacionamentos interpessoais, Quando eu falo interpessoais, significa entre pessoas, tá gente? Inter, significa entre, ok? Então, interpessoais, online. Que aspectos são esses? Então, quando ele fala nas vantagens, eu coloquei de uma forma bem direta. Quais são as vantagens? Nós temos mais amigos, nós temos mais amizades, nós fazemos amizades mais fáceis, porém, são amizades mais arriscadas. Vocês concordam? Tiago, essa atividade não é para enviar depois, era para ter enviado antes da correção, tá bom? Então, já conversei com a turma sobre isso, certo? Vamos lá. Então, vou limpar isso aqui, vou limpar isso aqui, e aí nós vamos... Opa! E aí nós vamos falar das vantagens e desvantagens que ele cita. Então, quando nós falamos nas vantagens, eu coloquei de maneira bem resumida isso aí. Eu coloquei o quê? Eu coloquei o quê? Que é mais fácil fazer amizades, porém, essas amizades são mais arriscadas, que é o que ele fala, não é? Foi isso também que vocês colocaram? Então, vamos lá. Opa, coloquei craze. Tia, eu acho que essa parte das escadas poderia ir nas vantagens, não? Não, não, não é assim. Pode, pode ser também, pode ser. Porque o que ele fala é o seguinte, os relacionamentos são mais fáceis, a gente conversa com mais gente, só que é arriscado. Então, quem não quiser colocar o arriscado aí, não tem problema não. Porque nas desvantagens, ele fala mais que seria o quê aqui? Quando ele pega forte nas desvantagens. Ele fala que as pessoas, elas acabam se desconectando das relações presenciais. Então, eu coloquei o arriscado ali em cima, porque o centro da desvantagem, segundo ele, é esse afastamento daquela relação presencial. A gente fica tanto tempo online que a gente se afasta dos amigos presenciais, certo? Mas aí, vocês colocam do jeitinho que vocês acharem melhor, tá bom? Coloquei isso como a principal desvantagem, tá bom, gente? E aí, agora a gente começa com o conteúdo gramatical. Classifique as orações coordenadas que já estão destacadas. Vamos lá. Os contatos online são mais fáceis e são menos arriscados. Vamos lá, pessoal. Pessoal, aqui eu coloquei mais, mas eles são menos, gente. Desculpem. Agora que eu vi lá embaixo... Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Só que eu vou apagar a frase toda. Acertem aí pra mim. Coloquei mais, mas é menos. De acordo com o pensamento dele, né? Ok, desculpa. Vamos lá, pessoal. A oração em destaque é esta aqui. Os contatos online. Os contatos online. São mais fáceis e são menos arriscados. Qual é a conjunção que introduz essa oração coordenada grifada? Porque aqui tá pedindo o seguinte. Classifique as orações coordenadas destacadas. Qual é a que está destacada? E são menos arriscadas. Olha o E aí. Então, a que está destacada é essa. Se eu tivesse que classificar essa aqui, ela seria assindética. Mas tá pedindo pra eu classificar? Não. Eu só tenho que classificar essa aqui. Essa aqui é introduzida pela conjunção E, ela vai ser classificada como oração coordenada. Ela é sindética ou assindética? Sindética. Sindética. Muito bem, Murilo. Sindética. E aí eu pergunto, já que começa com o E, ela vai ser o quê? E a relação é de adição. Então, ela vai ser aditiva. Certo? Beleza? Até aí? Posso limpar, né? Jó. Limpando. Vou subir agora. Na letra B, tá dizendo o seguinte. Aproveite o hoje, pois tudo muda. Olha a ideia de sociedade líquida. Pois tudo muda rapidamente. Esse pois tudo muda rapidamente. Qual é o verbo? Me fala, qual é o verbo? Muda. Muda. Qual é a conjunção? Pois. Pois. Beleza. Aí a conjunção, ela está antes ou ela está depois do verbo? Antes. Se a conjunção está antes, ela tem valor explicativo ou conclusivo? Explicativo. Perfeito. Então, essa oração em destaque, ela é classificada como uma oração coordenada. Sindética ou assindética? Sindética. Sindética, porque sim, tem conjunção e ela é explicativa. Até aí alguma dúvida? Não? Beleza. Aí agora, na número 6, eu peço a vocês o seguinte. Sublinhe e classifique as orações coordenadas que compõem os períodos a seguir. Quando fala na coordenada, vocês poderiam ter falado assim, tia, eu sublinhei as duas porque uma é assindética e a outra assindética. Muita gente fez isso, não fez? Fez ou não fez? Ou sublinhou só que tinha conjunção? Se vocês sublinharam só que tem a conjunção, não tem problema. É isso mesmo que me interessa, tá? Então, vamos lá. Sublinhe e classifique as orações coordenadas que compõem os períodos a seguir. O amor não é um objeto encontrado, mas um produto de longo esforço e de boa vontade. Só um minutinho aqui, gente, que eu tô vendo o horário que acaba a aula e começa a outra. Então, o amor não é um objeto encontrado, mas um produto de um longo esforço, olha aqui, e de boa vontade. E aí? Mas, é um produto de longo esforço e é um produto de boa vontade. Concordam? Apesar de ter umas palavrinhas explícitas, aí eu tenho quantas orações? Tenho duas. Então, eu tenho mais aqui e eu tenho e aqui. Concordam? Concordam? Quem sublinhou tudo não tem problema, tá? Porque essa daqui seria uma oração coordenada assindética. Essa aqui, como começa com o mas, é uma oração coordenada assindética. Aditiva. Aditiva. E essa aqui que começa com o E, vai ser uma oração coordenada assindética. Aditiva. Tudo bem até aí? Pra quem sublinhou tudo, essa aqui é a assindética. Certo? Meus amores, um minutinho só. Vou interromper o compartilhamento. Conforme eu for fazendo a chamada, vocês podem ir saindo. Por favor, tá? Hoje são oito do nove. Alex, destravem os microfones pra agilizar o lado de vocês, gente. Vamos lá. Alex, não tá aí. Ana Carolina. Obrigada, Ana, pela câmera, por ter enviado a atividade, tá? Ana Clara. Obrigada por ter ligado a câmera, tá aí também. Ana Paula. Aqui. Beleza. Arthur Marim. Presente. Obrigada. É Breno. Não, Arthur Reis. Presente. Desculpem. Arthur Reis hoje não tá aí, tá? Tá não. Arthur Marim já respondeu. Breno. Presente. Beleza. Davi Bóbio. Presente. Davi Leite. Presente. Davi Scandian. Presente, professor. Beleza. Diego. Presente. Obrigada, Diego. Ellen. Ellen Pai. Beleza, Ellen, tia Vio. Gabriela. Aqui. Obrigada, Gabi. Iago. Iago. Não, tá aí. Ian. Presente. Beleza. Isabela. Presente. Jóia. Isadora Durão. Presente. Isadora Durão. Ah, tá. Presente. Beleza. Isadora Prado. Presente. Beleza. Júlia Brezeschi. Presente. Júlia Dávila. Presente. Clara. Leandro. Lian. Lian. Lian não tá aí hoje, não, gente? Luiz Antônio. Presente. Beleza. Maria Luíza. Presente. Matheus Bastos. Não tá participando, né? Matheus Paula. Presente. Jóia. Murilo. Obrigada, Murilo. Presente. Estou a câmera ligada o tempo inteiro. Nanda. Presente. Rafaela. Presente. Raul. Presente. E Tiago. Presente. Meus amores, beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã nós temos aula novamente. Beijinho. Com o Tiago. Tchau. Tchau, Tiago. Com Deus. Tchau.